Para a família tem sido difícil tocar a vida depois da morte da musicista. A família praticamente destruída, porque a Maiara era muito querida no seio familiar, no trabalho, na amizade, era uma pessoa especial. Antes da audiência no Fórum de Campo Grande, os familiares de Maiara fizeram um protesto silencioso no local. Está aqui para chamar a atenção da sociedade de Campo Grande e das autoridades, porque é um caso muito grave e foi um homicídio cruel, um latrocínio e a gente espera que a justiça seja feita. Maiara Amaral, de 27 anos, foi assassinada com golpes de martelo em julho do ano passado. O crime foi num motel em Campo Grande. O corpo dela foi queimado e abandonado numa estrada vicinal na saída de Campo Grande para Rochedo. O acusado pelo crime é Luiz Alberto Barbosa Bastos, de 29 anos, que foi preso dois dias depois do assassinato. Ele foi flagrado por câmeras de segurança no dia do crime comprando álcool, supostamente para colocar fogo no corpo. Os pertences de Maiara e o carro que ela usava foram levados por Luiz Alberto, que tentou negociar o veículo e os objetos. Duas pessoas também foram presas na época, suspeitas de receptação dos objetos de Maiara. Anderson Sanches Pereira, de 31 anos, e Ronaldo da Silva Almedo, de 30 anos. Os dois estão em liberdade. Nesta segunda-feira, Ronaldo estava na lista das pessoas que prestaram depoimento. Luiz Alberto foi ao Fórum de Campo Grande acompanhar os depoimentos. Na audiência desta segunda-feira, foram convocadas dez testemunhas de acusação, entre elas o irmão de Luiz Alberto. Ele disse que Luiz era viciado em drogas. A mãe de Maiara também prestou depoimento. Ela disse que a filha estava terminando o relacionamento com Luiz Alberto. A única coisa que eu falei para ela foi, minha filha, você está namorando? Você está ficando com alguém? Ela falou, mãe, eu estou. Eu estou beijando na boca. Só que eu não vou ficar com ele, porque ele não faz parte do meu meio. E como eu estou indo para São Paulo fazer o doutorado, eu não vou ficar com ele. Eu já disse para ele que a gente vai ter só mais uma saída e eu estou fora. O advogado de Luiz Alberto disse que ele não tinha a intenção de roubar Maiara. E ainda defende a tese de que Luiz precisa passar por uma avaliação de sanidade mental. Ele não subtraiu nada dessa menina. Em momento algum, já foi provado isso, que ele não substituiu nada dessa menina. Nunca. Uma agulha sequer. E quanto a questão, entendemos que foi um psicótico que ele teve no momento e que isso será examinado com exame de sanidade mental. Para o advogado, Luiz cometeu homicídio simples. Homicídio simples é um fato na pessoa tirar a vida do outro. Somente isso. Nada mais que isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso é simples, na opinião do senhor? É o que diz a lei, não é só eu que digo. Se for 40, 25, 30, que seja cumprida. Porque a gente tem que mostrar para a sociedade que ela tem pai, ela tem mãe, ela tem irmão. Ela era educada.